Nós vamos mostrar hoje o submundo da quadrilha da caipirinha. Já ouviu falar? Criminosos estão abordando estrangeiros em orlas de praias famosas, puxam assunto, batem aquele papo, colocam a caipirinha no copo da vítima. Depois obrigam a pessoa, o estrangeiro, a pagar mesmo não tendo pedido nada. Aí, quando é que o golpe acontece? Na hora de passar o cartão. Um turista perdeu 5 mil reais. Com base no depoimento dele e de outras vítimas, a polícia conseguiu prender Leonardo, um dos integrantes da quadrilha da caipirinha. A reportagem conta os detalhes, a prisão sendo feita. Balança. Sol e praia. Quem liga se é inverno ou verão, basta ter calor. Lugar onde o vendedor fatura. O turista se diverte. E o criminoso aproveita a oportunidade. A polícia descobriu uma quadrilha que age na orla da praia de Copacabana, um dos pontos turísticos mais visitados do Rio de Janeiro. E a ação criminosa ganha nome. É o golpe da caipirinha. Vamos ver o passo a passo da quadrilha. Primeiro, os criminosos observam uma pessoa que já esteja com um copo na mão. Depois, eles se aproximam e começam a conversar com a vítima. Um bate-papo solto, agradável. Aí, no momento de distração, o criminoso aproveita para colocar mais bebida no copo. E a partir daí, passam a cobrar pela bebida. A vítima, acuada, então é obrigada a passar o cartão na maquininha, que a própria quadrilha leva para praticar o crime de extorsão. A polícia chegou à quadrilha depois que um turista chileno denunciou que havia sido vítima do golpe da caipirinha. O estudante de 32 anos contou aos agentes que foi obrigado a passar o cartão diversas vezes, porque, segundo os criminosos, a compra estava dando recusada. Mas tudo fazia parte do plano. Os suspeitos usaram duas máquinas de cartão e repetiram a transação quatro vezes, causando um prejuízo de pouco mais de 899 dólares, cerca de 5 mil reais. Você não pediu. No caso, a gente sabe que é um turista, às vezes não tem todo o domínio do idioma, tá certo? Mas as pessoas têm que tomar cuidado, isso para qualquer pessoa. Outra coisa, essa questão da maquininha do cartão, o visor pode estar tampado, pode estar quebrado, ele pode estar adulterado, tem um número fixo lá, entre aspas, 20 reais. Só que, na verdade, o valor real digitado é muito maior. Então, temos que tomar cuidado, procure locais movimentados, procure locais que tenham segurança pública. Com base nas informações passadas pelo estudante chileno, a polícia conseguiu prender um dos integrantes da quadrilha que pratica o golpe da caipirinha. Leonardo Correia de Souza, de 39 anos, foi encontrado no mesmo lugar em que as abordagens costumavam acontecer. E foi reconhecido pelas vítimas. Primeira coisa, você não sabe o que tem nessa bebida. Podia ter uma droga ali, podia ter um boa noite cinderela, né? Ou seja, então, se alguém pegar o seu copo, abandona esse copo, vai embora. Segundo as investigações, os 5 mil reais foram para a conta de um homem de 29 anos. O suspeito, que já tinha sido preso em 2019 por tráfico de drogas, é irmão de Leonardo. Um terceiro suspeito, de 37 anos, já foi reconhecido pela polícia. A identidade dele estava com Leonardo. Na delegacia, Leonardo não quis prestar depoimento e disse que só falaria em juízo. A audiência de custódia está marcada para a tarde desta quinta-feira. A defesa de Leonardo diz que o cliente trabalha como vendedor e é uma pessoa idônea da sociedade. Os advogados entraram com um pedido de revogação de prisão, mas o pedido ainda não foi julgado. Se tiver mais alguém que foi vítima desse golpe da Caipirinha, é bom ir até a delegacia para encorpar o inquérito, né? Bom, estão presos.